Vou atras, vou alubinar a tua서�rafa. Por favor, ele me ataque o meu orgasmo. Ele está com mais legais de deus. Ele continua tendo em um apetite. Ele continua tendo em um ataque ao cuidado para os seus carros. Mas, jogando em uma pace quando se dá para fazer prontos. Agora, agora, eu diria para a terceira finta. A terceira finta, eu quero ficar naろうas nossas Esmerdes. Eu posso, para o meu país. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou te enfarar aqui. Non, não pode se abrir ou não, não vai falar também. Saço, tchau barato, você não sabe qual foi a bala da vida? Conhecimento aуєra com o cara da vida. Não sou de baseada. Não sou de baseada, não sou de baseada em cima. Saço, não é o que você conhece a visão que eu acho? Eu estou de baseada em cima. Não, 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 não. Ciutinha heavens não pegou sua, tudo вы acknowledgement dosarentlymos em Da Praia Então, existe toilet,ст mulha glance desse ano desculpe Nós as mulheres e nós 못angemos... ...a ua, para falar fi. Ua, fosse não vou blindar... ...a cara pra ter ます de chegado... ...e tudo nessa de você, o bem assim, tá vendo? ...mente nem feliz mas apresenta o pessoal.. ...msa pensou bendando... ...iz o boro... E a pesca? boi, moça, ele! O que que é esse aí? A gente pode continuar com a frente. A gente pode continuar a frente. Tomei! Temos que estarmos juntos do seu estado. Hemos então, eu só estou aqui com certeza. Justo, vamos lá. Eu não posso dizer que ele tem o que a pouco Quanto é? O que foi? Eu não posso dizer como esse, porque eu não posso sair Eu não posso dizer nada Não posso dizer nada Eu estou aqui e vou estarear de novo Eu não posso dizer nada Vou eu na casa Aquilo, não! Vou ver se ela É que estou com uma banda A gente, eu estou aqui Tem um personagem aqui Adriano亞征 1 Hinus Dovahyus, empezou a medخر Nunes doce Lilわかbare Quando o nosso canal Sei por eu, estou aqui o melhor ctoral excluir Certo, eu acho que não tem tudo o jogo, mas eu não esqueço que não existe o jogo, e não esqueça de ver o jogo. Não entendi, não entendi. Mas não nos reconhecer, não entendi, não entendi. É uma hora de jogar o sessão. Ah, não é? Não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Se inverse não se sentir mais alto Sabe se sentir mais alto O que oculta aqui? O que oculta aqui? O que oculta aqui? E aí E aí E aí A calça de press Soonhas! Claro que você está però preparado em todos osよう� atos?! É,ceksin na internet. O Ok? Eu aguardo 1951, ganho? Eu tô nesse tai nao Tira ou não é mexendo eu, virei! Quebra a pequena que meus alunos? Sem oração no chão! Esses meus buraquinhos, eu meание! Por favor. Se chama o mesmo... Por favor, não vou. Mas vamos lá. Seja 20 de cara, já liga... Mas... Agora... 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 ...is certo? Agora... Não deixa de novo... Ou seja... Mais essa dada... ...eu já ouviu... Mas vamos... Mais... Éh... Sim... Boa! Éh... Éh... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que você está fazendo? Você está fazendo? Você está fazendo?